Como candidatos de oposição a Júlio Prestes, foram escolhidos Getúlio Vargas e João Pessoa, representantes do Rio Grande do Sul e da Paraíba. Anistia, voto secreto, voto feminino, jornada de oito horas, foram bandeiras que mobilizaram multidões em torno dos candidatos de oposição. A aliança liberal incluía desde conservadores, como o presidente de Minas, Antônio Carlos Ribeiro de Andrada, até os tenentes, tidos como radicais pelos próprios aliancistas. Antônio Carlos se notabilizou por ter dito Façamos a revolução antes que o povo a faça. Todos queriam o poder, mas tinham o horror do povo.